Salve, salve, amiga e amiga do futebol, já vai deixando o like, não se esqueça de ativar as notificações aí para não perder nada. Se inscreva aqui, que é o canal com mais conteúdo de SM do Brasil, então se inscreva por aqui para não perder nada. Veja, 4222 imparável no nosso Fenebate, o time está uma máquina. Fique até o final do vídeo para ver como está esse time aí. Com Cristiano Ronaldo. O time está muito bom, meus amigos. Aplicamos muita agoniada. Tem gente que quer ser membro aqui do canal, mas não tem cartão de crédito, não tem problema. Se você quiser ajudar o canal, mande um pix aí no pix do canal para ajudar. Desde já, muito obrigado pela sua colaboração. Dessa forma eu vou poder conseguir trazer mais vídeos e melhores vídeos para vocês. Mandar um salve para Carlos e Cláudio Júnior. 89 de aproveitamento com 3 derrotas, 4 empates, tivemos 54 vitórias, muito bom. 4 títulos. 18 vitórias consecutivas, 36 jogos sem perder. Melhor goleada, 10 a 2. Na liga, um verdadeiro passeio, 3 empates, 2 derrotas, fizemos 141, tomamos 34 gols, 107 saldos, 102 pontos. Aqui estão os nossos títulos. Cristiano Ronaldo. Foi o artilheiro da liga com 62 gols. Claro, esse era o nosso elenco, não era tão bom assim. Claro que essa tática também consegue fazer esse tipo de coisa aqui. Quem conhece essa tática nem fica surpreso com essas coisas. Absurdas que ela faz a 422 imparável a melhor desse SF. Claro, o link estará no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Foi até a próxima. Tamo junto. Tchau, tchau.